Fala galera, beleza? Tudo bom? Seguinte né, vocês devem estar pensando, Cleber do céu, vocês estão demorando muito para fazer ligar o carro Pois é, por isso, por isso que eu trouxe um cara aqui que falou assim Cleber, eu ligo o Fusca de cabeça para baixo até debaixo d'água O Rodrigo do Auto Car Bela Vista aqui, veio aqui para nos ajudar Vou fazer o seguinte, até mesmo pessoal, preciso ajudar muito O seguinte, o cara veio para cá para ajudar a gente Se inscreve no canal dele lá, vou deixar o link aqui na descrição e também deixar aqui no comentário fixado Acesse o canal dele lá, assiste o vídeo, ele tem várias e várias dicas que ele está dando no canal dele Tem até falando sobre retífica, montagem completa do motor Coisa muito legal aí para vocês assistirem também Se inscreve no canal dele, vê todos os vídeos lá também, beleza? Então é o seguinte, e é claro também, não esquece de dar um joinha já no vídeo aqui Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também para ajudar né Então é o seguinte, o Rodrigo a primeira coisa que ele vai nos ajudar É mostrando como testar o sistema aqui de ignição Para saber se está funcionando ou não né Rodrigo? Isso mesmo, isso mesmo Então para fazer o teste do sistema de ignição Sistema de ignição HAL O Cleber estava com o distribuidor aqui Cadê? Cadê? É para o pessoal lembrar aqui né, eu tinha mostrado para vocês Que eu tinha feito já a montagem toda completa né, do distribuidor né, do módulo e tudo mais Mostrei tudo para vocês Só que não estava dando faísca, não estava funcionando o negócio Por isso até mesmo eu atrasei o vídeo Fiquei um tempão lá tentando fazer funcionar, funcionar Falei, eu desisto, vou chamar o cara especialista no negócio Que daí ele resolve a bagaça aqui Explique para lá Então, quando eu cheguei aqui para testar o distribuidor dele Realmente não tinha faísca E a gente sabe que para funcionar tem que ter combustível e corrente Então, se você quiser fazer na sua casa Se quiser fazer o teste do sistema na sua casa Se você tem o chicote, tem o módulo e tem o distribuidor É o seguinte, encostou o distribuidor Você conectou o distribuidor Aqui, o chicote já vem prontinho, preparado Você vai aterrar a caixinha Tem que aterrar o módulo Você tem que fazer o aterramento do distribuidor Tem que ter um aterramento no distribuidor e no módulo Positivo da bobina Negativo do módulo Que é o fio verde que vai para o negativo do módulo O fio preto é o positivo E ele vai ligado no positivo da bateria Isso aqui para você fazer o teste na bancada Tenta mostrar um pouquinho Para ver se dá para pegar mais detalhes Para tentar, a pessoa que quer testar lá Consegue visualizar Então, o distribuidor tem que estar aterrado Tem que estar aterrado o distribuidor Eu coloquei esse fio aqui É provisório, é só para vocês terem uma noção Tem que ser aterrado o módulo Tem que ser aterrado o distribuidor O chicote já vem preparado Quando você compra o sistema Ele já vem com o chicote preparado Então, aterrou tudo aqui O aterramento principal está aterrado Está ligado positivo O negativo da bobina Você vai tirar um fio positivo Que é o pós-chave Que a gente fala, o pós-chave Que vem lá da chave Para alimentar todo o sistema Então, esse sistema tem que ser alimentado Para que esteja faísca aqui Então, agora o Kleber vai encostar aqui Jesus amado E isso que eu falei que eu não gosto de elétrica Olha só o que o cara vai fazer comigo E eu vou virar o distribuidor aqui Para ver se ele vai faíscar Então, pessoal É, pessoal Falar, então a bobina está ligada aqui Está aterrado a bobina A bobina está ligada no positivo da bateria Está alimentando o módulo E está alimentando o distribuidor Mas, não temos Faísca Faísca, ó Então, o que a gente fez? A gente foi testando item Por item aqui E descobriu que o problema dele Está nessa peça aqui, ó Essa peça está queimada, né? Então, o que a gente fez? Como hoje é feriado, né? Capão bonito Então, a gente correu atrás lá Ainda conseguiu O distribuidor Ele é usado, né? Mas, vamos lá ver se ele está funcionando Vamos lá Vamos lá Lá, pessoal Faísca já está lá Mostra lá Não, usou lá Então, pessoal Todo o trabalho que eu estava tendo lá Quebrando a cabeça Fazendo nada É porque não estava dando faísca Mas, não é porque a ligação Até estava errada Eu até acho que eu devia ter feito O negócio meio certo Mas, o problema é que O distribuidor nosso Infelizmente Não estava legal Então, a partir de agora Se vocês esperaram aí Com o funcionamento do Fusca A partir de agora Esse Fusca vai funcionar Olha só, galera Agora sim vai escutar O ronco do bicho velho aqui Então, você já sabe Novamente Se você ainda não viu O canal dele lá Dá uma parada no vídeo Rapidinho Acesse o canal dele lá Se inscreve lá Dá um like nos vídeos lá Também dá essa força Porque o cara saiu de lá Para ajudar nós aqui Então, pessoal Ajuda nós também Dando uma força para eles também E agora, então Vamos fazer a montagem aqui Do negócio Fazer funcionar esse Fusca aqui Que ele está merecendo funcionar Aí sim Então, vamos lá Então, é o seguinte Mostra, explica Então, certinho Esse negócio aí Quando você vai montar Um distribuidor no Fusca Você presta atenção Que ele tem uma parte maior E uma parte menor Então, quando você vai descer Ele lá Porque ele tem que ser Colocado lá Então, lá também tem Esse lado maior E o lado menor Se você montar invertido Ele vai até funcionar Só que o distribuidor Vai ficar pulando Porque o trabalho É desbalanceado Legal Então, ele tem uma posição Correta ali Para ele ser encaixado lá Vamos lá dar uma olhada Lá dentro Olha lá Como eu estava falando Lá dentro também Tem a parte maior E a parte menor Aí, pessoal Dá para dar uma olhada Aí agora Então, a gente vai descer O distribuidor Vamos colocar Esse carro TMS Para que a posição Correta dele Seja isso daqui Certo Essa marca aqui Tá Quer pegar um bocatrinho Para mexer o motor Para virar ele A gente vai tirar O Precisa tirar A vela de ignição A primeira lá O primeiro cilindro Primeiro cilindro Tirar ele Para o pessoal lembrar Então, Rodrigo Só Para quem não sabe O cilindro 1, 2, 3 e 4 Para o pessoal lembrar Do Fusca O primeiro cilindro Sempre fica Para quem está De frente com o motor Ou no caso De costa Para o carro E de frente Para o motor Sempre o primeiro cilindro Ele fica do lado direito Primeiro e segundo Do lado direito E terceiro e quarto Para o lado esquerdo Os pares para frente E os ímpares para trás Para trás E sempre quando Falar Eu quero O primeiro cilindro do Fusca Você vai imaginar Você abrindo o capô Do Fusca E pegando sempre Da sua mão direita Parte do fundo Sempre vai estar O primeiro lado Certo Vamos lá então Eu vou encaixar O distribuidor Depois a gente vai Acertar o ponto lá Então lembrando Que ele tem Essa posição Que tem que ser Justa né Ah Kleber Tem mais um detalhe Aqui ó Ele vai uma borracha Aqui ó A gente tem No distribuidor Do petal O novo né É É hoje É hoje Vai ter que abrir a broçadeira Deixa eu fazer uma pergunta Para testar Essa cebolinha de óleo Dele aí Tem como Tem Tem Você vai fazer Para testar A cebola de óleo Você vai ligar A lâmpada aqui Né O que que ele vai virar Um interruptor Então você vai fazer A passagem Da energia aqui E vai ligar No positivo Da bateria A partir do momento Que você dá a partida Carrega o interruptor Apaga a luz Então aqui ó Agora a gente vai acertar O ponto do motor O ponto do motor Do Fusca Geralmente ele vem Entalhado Ele vem Um corte né Geralmente Sempre dá certo Com esses furos aqui Que é Para extrair a polia né Então virou Cadê a catrapé Tá Marcelo Pega a chave Põe no PMS Para fazer Para construir Isso aqui é a nossa referência ó Isso aqui Sempre vai ser a referência Do ponto do Fusca Lembra que eu falei Para você Que o distribuidor Sempre vai com o corte Aqui ó Esse corte é de fábrica Importante a pessoa Saber que o corte Todo distribuidor Tem a marcação ali né Tem E sempre E sempre o PMS Vai dar certinho Na marca Aí ó E que a gente Qual que é o próximo passo agora Colocar a vela lá De ignição Ligar a caixinha Aterrar tudo certinho Aqui E dar partida E dar partida E aí Agora é o seguinte Agora nós vamos Tá com óleo já né Tá com óleo Tá combustível Se quiser A gente vai dar uma partida Primeiro Para ver ele virar aqui O rotor E centelhar A partir do momento Que ele centelhou Cara Aí fechou Quer ligar a bateria lá Marcelo Liga lá O Kleber liga E vai dar partida Daí Pode dar partida Daquele jeito que você faz Aqui ó Vai 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 Aqui ó Vamos aqui pra você ver Vai mostrar Dá partida Mostra aí Mostra aí Vai 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 Rapaz Acho que agora estrala o negócio Hein É que eu queria Agora que eu senti firmeza Rodrigo Agora você é o bichão mesmo Quando você falou que fazia a fusca funcionar aqui dentro pra baixo O negócio é Pra funcionar É verdade Mano Então Como ele apontou Como ele apontou o martelete aqui Pra cá E a gente deixou em PMS Deu esse ponto aqui O que nós temos que fazer? Colocar o primeiro cabo Do primeiro cilindro Aqui Beleza E aí seguir a ordem de ignição É um 4 É um 4, 3, 2 Vamos colocar os cabos de vela Então você ligou um aqui E o próximo é um 4 Lembrando que o pessoal que não pegou aí O um é sempre pro lado direito no fundo O um sempre pro lado direito no fundo É Então a ordem de explosão E a ordem de ignição do fusca Sempre vem marcado no pé do distribuidor Nesse caso aqui Como ele é um alternador original Ele não tem Mas sempre vem marcado aqui Se observar vai tá lá Um 4, 3, 2 É Esse daí como foi comprado O original tá escrito nosso O nosso originalzinho Tá marcado Agora a raiz Aí é o jeitão sertanejo Tá até com aditivo Tá bom Tá bom Tá gastando a boa Só legalizado Quero que os pitos não engordam Aqui tem vergonha os pitos Ó Por que que tem que fazer isso? Que a bomba ela tá vazia Não tem nada lá dentro Então se ela começar a trabalhar sem líquido aqui dentro Ela já vai estragar a bomba rápido Entendi Então o filtro cheio aqui Ela vai chegar mais rápido lá Certo Galera então o seguinte né É o Rodrigo já mostrou já esse passo a passo aí pra nós E então aqui nós temos já a gasolina Até só pra dar uns palpites Agora que é negócio técnico Que eu sou chato pra ficar falando esses negócios Mas vale a pena falar né Seguinte Aqui é uma gasolina aditivada E o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei octane booster Ou seja É um produto pra aumentar a octanagem do combustível Então todo motor Zero quilômetro Passou por retífica Enfim Que necessita de fazer aquele amaciamento Necessita em torno de oito pontos Oito a cinco pontos De octanagem a mais Do que um motor convencional Que já sofreu amaciamento Tudo isso pra você ter o melhor assentamento Do conjunto aí Dos componentes móveis aqui do motor Então por isso Eu coloquei aqui então O octane booster E aí agora o Rodrigo vai fazer a mágica dele Pra ver que o negócio funcionar aqui né Rodrigo? Isso aí Vamos ver lá então Agora o Marcelo vai ligar lá A bateria A gente vai começar a dar umas partidas nele Até carregar a bomba de combustível E até encher o carburador Certo E no momento que o carburador estiver com gasolina Se prepare Aí o negócio vai ficar bonito Não vai chorar Aí o chave Dói que eu chorar rapaz Eu sou um rapaz emocionado Vai lá Vai lá Jesus amado Opa Opa Eu acho que Vai do Tá faltando só chegar com as ruas aqui no salto Vai lá Apertura não é só Vai lá Vai lá Ah eu perdi o fogo Tem que ir de novo De novo De novo De novo Não sei se você não entendeu O que é que você tá Onde você aguarda de ignição aí Você quer colocar o que é que você quer colocar o que é Essa tampa vermelha Vamos lá de novo Você tá ativo Tem várias Tem várias né Não foi o primeiro foguete que subiu né Exatamente Deu uns pepinos antes de subir Vários caídos né Isso é doido Isso aqui que não tem perigo Não tem perigo Não vai passar Então aqui Aqui Dois aqui Deu faísca Já é um negócio Já que você já deixa Fica um pouco mais limado Um ótimo sinal né Jesus amado Vai Vai Aí sim hein Aí eu senti a firmeza do negócio hein Caralho Que emoção Que emoção hein Vai lá Vai lá Vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Se você está assistindo o vídeo aqui, você tem que também dar uma força para nós, dar um like aqui, deixar seu comentário, ajudar a gente a se inscrever no canal. E também você tem que ajudar a gente a se inscrever no canal também do Rodrigo lá, porque o carro não ia funcionar se o Rodrigo não estivesse vindo aqui. Dá toda essa força aqui, mostrou todos os macetes aqui para nós, todo esse detalhado que a gente está mostrando para vocês. E de novo, Rodrigão, obrigado, os abençoem mesmo. Obrigado por vir aqui para ajudar a gente. Galera, então espero que vocês tenham gostado agora. Agora dá mais uma animada para a gente continuar o projeto, a gente fazer outras coisas. Lógico que o Rodrigo já deu uns toques aqui, porque infelizmente apareceu alguns vazamentinhos que a gente vai ter que mexer, vai ter que olhar. Ele já até fez alguns diagnósticos, capa de tuxo, o que mais que você falou que pode ser? É, retentor do volante lá do motor, né? E... É, tem que procurar, na verdade... Ele dá uma caçada. É, o vazamento é aquele que eu sempre falo, né? Ele não vem de onde você pensa que é, ele vem de outro lugar, né? Então você tem que procurar, se você soubesse realmente, você já ia direto nele, né? Então vai ter que procurar, como eu falei para o Kleber, e dei a sugestão para ele, se for capa de tuxo, ele compra os tuxo mágicos, os fusqueiros acho que vão saber, né, cara? Deixa aqui embaixo, se você conhece o tuxo mágico, capa de tuxo... Capa de tuxo mágico, eu acho que os fusqueiros aí vão se identificar, sofreram muito por causa disso, né? É um tuxo que você compra aí no mercado aí, ele tem uma mola, e não necessita tirar o cabeçote, então você não vai precisar mais tirar o cabeçote aí, para tirar esse vazamento aí, né? Então se for isso, se for capa de tuxo, já recomendo para o Kleber procurar essa capa de tuxo mágico, e resolver esse problema aí. Show de bola! Galera, de novo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, já sabe, e tem muito mais, agora vamos fazer o negócio acontecer aí, se Deus quiser, agora dá até para tentar ensaiar uma andada com o carro aqui. Beleza, galera? Grande abraço e até mais!